O dia 5, quinta-feira, por volta das 20 horas. Após uma discussão, um homem saquiu o outro. O fato aconteceu em um pequeno empório, onde funciona um bar, na Alameda das Sucupiras, no bairro Barada Nova. Autor e vítima bebiam no local, se desentenderam e houve um embate. A vítima, NPP de 44 anos, sofreu ferimentos perfurantes, um na região da barriga e duas na região do pescoço. A equipe dos bombeiros, composta pelo sargento Adriano, cabo Marcelo Silva e soldado Grazielli, acionada, compareceu ao local, encontraram a vítima caída em decoupe dorsal, do lado de fora, com intensa hemorragia. Como o local é muito escuro, a vítima rapidamente recebeu os primeiros socorros e foi levada para atendimento médico no PSM, em estado crítico. Nós fomos acionados agora na parte da noite e, segundo o solicitante, havia uma pessoa caída na Alameda das Sucupiras, próximo a um empório, um estabelecimento comercial. Segundo, estava com sangramento no peito, mas não quis dar mais detalhes. Aí, diante de fato, na nossa guarnição, fomos até o local e deparamos realmente a vítima caída em decoupe dorsal, já sem sinais vitais, aparentemente, e com sangramento no peito. Como o local estava um pouco escuro, nós de imediato já adentramos com essa vítima no interior da UR e conseguimos verificar que ela tinha três perfurações, uma na região do abdômen e duas na região do pescoço. A vítima de aproximadamente 43 anos, né? E até então a gente não sabe de que foi realmente essa agressão. Aí vai passar para a polícia militar para ver se eles conseguem fazer essa investigação, né? Não sabe se foi uma proveniente de faca, o pessoal falou que tinha uns copos de vírus também lá quebrados, então a gente não sabe. E, diante de fato, até então, nós fomos fazendo o RCP até da entrada no pronto-socorro e ficando aos cuidados médicos para a verificação final. A equipe da PM, comandada pelo sargento Benfica, compareceu ao local e tomou frente dos levantamentos do fato. Também compareceu uma viatura do tático móvel. Em conversa com o sargento Benfica, esse informou que não poderia passar de imediato muitas informações, pois no local do crime havia um copo quebrado e um canivete, e não se podia afirmar com certeza com qual objeto a vítima foi lesionada, pois aguardava a perícia técnica da Polícia Civil, que compareceu logo em seguida e fez os levantamentos de praxe. Segundo informações, a equipe PM agiu rápido e já prendeu um suspeito. Obrigado. Obrigado.